E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamers, eu vou jogar agora Aerotruck Simulator 2 Eu vou levar a caixa de poliestireno de limonês para Bodeox Eu vou jogar com essa Scania aí, muito bacana, não é a Streamline, ela deve ser uma versão mais simples, né? Mas a cabine parece que é uma Streamliner, né? Vamos lá então, partiu! Vai deixando o teu like aí, você que ainda não se inscreveu, se inscreva no meu canal Tudo belezinha, tudo certinho, vambora! E a saída é pra onde, gente? É pro outro lado, sacanagem, mano! Que droga, velho! A saída é pro outro lado, mano! Essas firmas, às vezes, enganam a gente, né? A gente acha que é pra um lado, mas é pro outro, mas vambora, vamos assim, mano! Eu não vou colocar, é, porque agora o Aerotruck, você pode, é, chegar um pouco o banco pra trás, dá pra você ficar uma, uma boa distância longe, né? Só que eu não vou fazer isso, eu vou deixar a câmera perto do painel mesmo, pra gente poder ficar mais perto, né? Do painel, poder olhar ali os números Claro que não dá pra gente enxergar o número, assim, tão perfeitamente Bem que eu queria poder enxergar, né? Direitinho, perfeito, né? Mas... O Aerotruck não dá, né? Eu não sei se é por causa da placa de vídeo, que de repente pode ser A configuração... Tem que estar bem no Ultra, né? Porque, assim, o Aerotruck, meu jogo tá no Ultra Ih, que eu bati aonde aí, gente? O jogo tá no Ultra, mas... Os números ali no painel não dá pra ver perfeitamente, né? Tá dando uma travada aí também Ó, eu tenho que ir pro caminho errado, todo errado aqui, galera É um tempinho sem jogar o Aerotruck Eu tenho jogado muito o Forza Horizon 3 Vamos lá, vamos voltar Agora a gente vai no caminho certo Tá bom, foi só pra aquecer Só pra aquecer Vamos embora Vou sair da cidade O Aerotruck Simulator é um dos melhores jogos de caminhão, de simulação Pra quem curte simulação Eu gosto muito de Aerotruck American Truck também Todo mundo já sabe, né? Já fiquei em algumas lives aí Eu tô sumido, galera, com esse negócio de live Porque... Tá dando alguns erros aqui no... Nos equipamentos Eu tô esperando Chegar o mês que vem Pra poder comprar Uma peça aí que tá... Tá faltando Mas vambora, vamo lá A gente não faz live, mas a gente grava Não pode parar, mano Você que tá chegando agora Seja muito bem-vindo Não esqueça de compartilhar aí com seus amigos no Facebook Esse caminhão, galera, todo caminhão do Aerotruck tá com um barulho... Muito bacana Muito bacana, um barulho diferente Os caras mudaram, né? O som do caminhão Cada atualização que tá tendo aí do Aerotruck Os caras vão mudando, né? Muito bacana isso Você que tá chegando agora Seja muito bem-vindo Não esqueça de se inscrever no canal Pra você não perder nenhum vídeo Esses caminhãozinhos Ah, pelo amor de Deus, cara Isso não pode acontecer Colocar a camerazinha aqui no espelho Pra gente poder se ligar ali, tranquilo Se venha com o carro ali do outro lado Agora uma língua agora na minha frente Pra me atrasar? Vai, mano Vai, mano Tá vindo chuva aí O céu tá todo encoberto O céu tá todo encoberto Estou na DLC da França, hein, galera? Estava bom demais pra ser verdade, tava tudo muito bom, cara, saco, você pega o embalo com o caminhão, aí quando chega o pedágio, já era, mano, você tem que ir, ah, não, eu vou pegar o porta-fio aqui, cara, o cara, ah, não, vai bater, já era, olha lá, para aí, filho, filha de uma erva. Eu invadi o lugar do cara aqui. Bora. Três horas de viagem, caceta. Muita coisa ainda, muito chão pela frente. Ainda bem que no jogo passa rápido, né, cara, senão... Ainda bem que passa rápido, cara, senão ferrou. Galera aí que tá assistindo aí também, curta a fanpage aí, tá na descrição a minha fanpage, todo vídeo que sai eu coloco, eu jogo lá, aviso a galera, de vez em quando, quando dá, eu faço live também, algumas lives. tá aí na descrição, tem a aba também de parceiros do Loa Gamers, eu não sei se a galera tá, ainda me tem como parceiros, né, mas ainda mantenho ainda algumas pessoas lá na aba de passeios, você pode dar uma olhada lá também. Parceria é boa, porque o negócio não é parceria, é bom. Porque você divulga a pessoa, a pessoa te divulga. Então é um lance muito bacana, né. Não é um lance ruim, é um lance bom. Muito bem, chegando agora em mais um pedágio, vamo lá então. Que chato, né galera, é fogo, hoje em dia. Tem que pagar, mano, se você quer ir pra algum lugar, mesmo você estando de carro ou... De carro, caminhão, ônibus... Não, ônibus não, né, ônibus paga. Ou paga, não sei O ônibus paga, paga a pedágio Mas a pessoa Não paga, mas deve pagar No valor da passagem, né Deve ter um pequeno valor ali na passagem Deve ter isso Com certeza é isso Um impostozinho, será? Mas tá certo, né Os caras tão sempre mantendo a estrada limpa Estão Colocando sempre melhoria Nas estradas Qualquer acidente Que acontece, os caras Ou problema no seu carro Os caras já vêm logo Te socorrer, então acho que O pedágio é válido Mas também toda hora Também, fome Haja dinheiro Esse caminhão aqui Puxa legal Tá amanhecendo Eu tô chegando Faltando uma hora e vinte e oito Minutos Na cidade de Borderox Estou jogando com a minha Logitech G27 Mais Mais do que Mais nada Se você quiser saber a minha configuração As peças que eu uso no meu PC Procura aí Nos vídeos aí Meu setup atualizado Tem aí pra você Dá uma conferida E também Você pode ir lá em sobre No canal Você vai em sobre Sobre o canal Eu coloquei lá as configurações As peças que eu tenho Tá tudo lá Porque às vezes a galera pergunta Qual peça que você usa Então às vezes pra responder Fica chato que eu acabo esquecendo de alguma coisa De alguma peça Então lá Tá completo e também no vídeo também O meu setup atualizado Tá lá Tem um unboxing também Do meu microfone Arcano Tem um unboxing né De cada peça que eu fiz Da placa Da placa mãe Placa de vídeo Eu fiz também Um unboxing Se eu não me engano Do meu processador Da AMD Tá Tô ficando sem combustível Ainda bem que eu tô chegando aqui Na cidade Senão ele ia até lascado Na playlist É Na playlist One Box Dá uma olhada lá Na playlist One Box Pô Será que vai dar pra chegar? Vai 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 Será que eu vou conseguir chegar Sem gasosa? Ah Tem um restinho ali Melhor não ficar puxando muito Correndo demais Senão Vai acabar Vai dar Vai dar É logo ali Aqui é uma parte rural Do jogo Não é uma parte florestal É florestal E é rural Ao mesmo tempo Tem uma porrada de árvore Cheguei 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 Cadê a empresa? Qual é a empresa? É do lado É desse lado aqui Cheguei Entrada aqui bem aberta E aí garoto Eu como sempre Não estaciono Já chego logo Pulando essa parte Chata Que só vou ficar aqui A vida toda Serviço excelente Muito obrigado Vamos ver Se eu passo de nível Não Não passei E é isso aí Galera Vou ficando por aqui Muito obrigado a você que assistiu Você que está chegando agora Se inscreva no meu canal Deixa aquele like bacana E não esqueça também De compartilhar no Facebook Convida a galera Seus amigos Que gostam de jogos De simulação De corrida Gosta de Euro Truck American Truck Com a G27 Chama a galera E marca seus amigos Compartilha aí Na sua rede social Um abraço pra você E tudo de bom E até a próxima Aqui no canal Do Luan Gamers Valeu galera Fui Amém